Fala, pessoal, de maneira um pouco inesperada, né? Pra quem tava aguardando algum vídeo no canal, adivinha onde eu estou agora? Vou dar uma dica. Mersi van, elatita do lento. Mersi van, el eterno dolor, a terra de Dante Alieri. Estou na Itália, em Milão. Especificamente, eu tô no maior congresso espacial do mundo. Ano que vem vai ser na Austrália, esse ano foi em Milão. Foram cinco dias de evento. Quem tá acompanhando no Instagram, teve a oportunidade já de saber muita coisa. Só que o problema é que o Instagram, os vídeos ali, somem depois de 24 horas. E muita gente vai perder. Eu até criei um destaque, vale a pena entrar no meu perfil. Vejo destaque, ia ser, em 2024. Mas eu aproveitei este último dia, os dois últimos dias, pra gravar conteúdo aqui pra vocês, né? Eu tô subindo a escada rolante pra mostrar pra vocês um pouco do auditório principal. Como que se parece o auditório. Cada corredor tem uma sessão técnica específica com matemática. Então, eu participei principalmente das sessões, dos painéis, dos debates relacionados a empreendedorismo, investimento e sustentabilidade. Eu entrevistei um brasileiro que ele estuda na universidade, na Politécnica de Milão. Ele faz parte de um time que desenvolveu um rover. E também conversei com um time que desenvolveu foguetes, estudantes de universidades. Então, vale a pena. Vou colocar o vídeo, o pedaço do vídeo no Instagram, mas você pode ver o vídeo completo ali depois. Então, essa é a parte dos estudantes com os projetos lá ao fundo. Carlos, mas o que você tem a ver com o setor espacial? Na verdade, eu trabalhei 16 anos no setor aeroespacial. Eu era piloto da Força Aérea, trabalhei no Centro de Operações Espaciais. O meu mestrado no ITA foi Engenharia Aeroespacial. Fiz o curso de Operações Espaciais na Royal Canadian Air Force em Winnipeg, lá no Canadá. E a minha vida inteira foi trabalhando. Mas você não era cientista de dados? Sim, isso é o que eu fazia dentro do setor aeroespacial. O importante é a gente separar isso. As pessoas não entendem. Você pode trabalhar com marketing, pode trabalhar com direito, você é contador e usar data science, usar machine learning, usar visão computacional. Uma coisa são as técnicas que você tem para analisar dados, extrair insights, identificar padrões, criar modelos preditivos. E outra coisa é você trabalhar dentro de um determinado setor. Qual é o setor que você trabalha hoje? Entendeu? Setor espacial, eu te digo com toda certeza, é o melhor setor para você mirar em oportunidades. O traje que vocês estão vendo aqui atrás, ele fez muito sucesso, na verdade, nas mídias durante a semana. Ele foi desenvolvido em uma parceria da Axiom Space com a Prada. Exatamente isso. Então, o traje com a sua elegância, particularmente, vou ser sincero, eu preferi esse modelo do que o modelo da SpaceX. Eu achei ele mais cara de missão espacial, né? Realmente, eu achei ele lindo, lindo, cara. E foi uma jogada de marketing, você pensa, você associar o nome da Prada, né? A uma missão espacial. A cápsula, agora, que vocês estão vendo, é a cápsula espacial Vostok. Por que ela é tão especial? Porque, em 12 de abril de 1961, ela levou o primeiro homem ao espaço. Quem é? Yuri Gargarin. Sensacional módulo de comando que foi utilizado na missão Apolo 11, em 16 de julho de 1969, levando o New Ironson, o Buzz Aldrin, Michael Collins, com acesso, para você ver a posição que os astronautas eles estiveram, né, dentro desse módulo de comando. Então, que sensacional. E aqui o paraquedas de recuperação, também, para vocês terem uma noção, né, de escala, qual que é o tamanho, comparado com as pessoas que estão passando aqui do lado. Foram cinco dias de congresso. O congresso, ele começou no dia 14 de outubro, e foi um dia que foram duas horas só para fazer esse credenciamento, porque tinha muita autoridade, tinha muita gente do setor espacial mundial. Então, a entrada do evento, basicamente, você tinha detectores de metais como se fosse um aeroporto, você tinha checagem de bagagem, proibição de entrar com bagagem na área do evento em si, né, tinha um lugar que se tinha que deixar, e foram bem rigorosas. No decorrer dos dias, o evento foi ficando mais tranquilo, para a gente poder circular, porque também vai diminuindo a quantidade de pessoas, muita gente apresenta trabalho, e vai embora. O que eu tenho a falar sobre o tamanho do evento? Eu nunca vi nada dessa magnitude. Estou falando de quatro andares, basicamente, em duas alas separadas, a ala norte e a ala sul. E toda a ala você tinha parte de alimentação, você tinha gelatos italianos para serem provados, gelatos espaciais. Só a parte dos stands você já consegue se perder. As principais empresas... Eu tenho muito mocap, eu tenho muitos, no caso, de satélite, de rover, veículo espacial. Essa empresa, Venture Space, sensacional, colocada, eu vou filmar também o veículo. Eles desenvolvem soluções de baterias e rodas. Aqui atrás de mim, esse modelo aqui atrás de mim é o ExoMars, desenvolvido conjuntamente com a Thales. E ele, de todos os veículos, rovers, que já foram criados, ele tem maior capacidade de perfuração. Ele consegue atingir, naquelas condições do solo de Marte, até dois metros de profundidade. E é sensacional, porque ele já faz análise ali dentro dele, nas condições perfeitas, sem contaminação. Os alunos da pós-graduação, inclusive, tiveram ontem comigo, em uma aula magna, onde eu falei as oportunidades para cientista de dados, engenheiro de machine learning, programador, desenvolvedor, ou para quem quer empreender no setor espacial no Brasil. E foi sensacional. Acredite, setor espacial é o setor do futuro. No Brasil tem muita oportunidade, fundo de investimento, financiamento de agências governamentais. E eu quero compartilhar isso com você. Também aproveitar para falar que, uma vez que estamos aqui participando desse evento, quero abrir uma nova turma de pós-graduação. Para você que está acompanhando, pós-graduação em Data Science, receber um diploma certificado pelo MEC, clica no link aqui abaixo da descrição do vídeo, você pode fazer a inscrição com preço promocional de matrícula. E, ao final do curso, receber esse seu diploma, reconhecido pelo MEC, do melhor curso de Data Science que a gente já tem, agora com todo esse arcabouço, todas essas matérias acadêmicas, a parte científica, a parte de empreendedorismo, a parte de negócios, clica aqui embaixo. Também tem o WhatsApp ali na página, se você quiser tirar dúvida. Então, eu estou aproveitando essa vinda aqui para o Congresso da IAC para abrir mais uma turma de pós-graduação. E eu não perderia essa oportunidade. De jeito algum. A oportunidade de você estudar. O melhor conteúdo de Data Science do Brasil, que sempre foi, e agora reconhecido pelo MEC, o diploma de pós-graduação, Lato Sensos. Aqui é o stand, né, que todo mundo tem que bater foto. É a coisa mais linda de todos. Esse logotipo da NASA. Então, a NASA promoveu várias palestras. O pessoal da JPL apresentou muitas extra bases acadêmicas. Vamos dar uma olhadinha ali. Está acontecendo alguma coisa. Os maiores stand que eu percebi aqui nesse setor de agências, órgãos governamentais. Aqui eu tenho os estandes, né, são 12 virados árabes unidos. O que você tem? São várias agências de pesquisa. Eu andei conversando com o pessoal no primeiro e no segundo dia. Então, são mais de 10 agências presentes, dependendo pelo tipo de necessidade, tipo de acordo, parceria. que pode estabelecer que seja do interesse. Eles já redirecionam, né? Vamos lá, vamos passar aqui por dentro. Só que, além disso, aqui por perto, eles também trouxeram várias iniciativas de empresas, startups. E o que é interessante? Você tem uma pessoa, né, para te explicar para cada uma dessas empresas. Você tem aqui, ó, por exemplo. Aqui é a Academia Chazer para Astronomia, Espaço, Ciências Espaciais e Tecnologia. Você já tem no monitor, você fica um tempo aqui, eles vão perceber o interesse e alguém já vem e te explica. Aqui, ó, parece uma empresa for Earth Intelligence. Então, muita solução que eles trouxeram voltada para censuramento remoto com inteligência de imagens. E eu realmente fiquei impressionado. Eu trabalhei com imagem multispectral, imagem radar de abertura sintética, na época na Fonsera, dentro do centro espacial. Falei, que legal. E mandei esse daqui para o Gabs Ferreira. Falei, poxa, o Gabs é uma empresa dedicada a software espacial na Estônia. Gabs Ferreira, com certeza, conhece. Ali, por exemplo, eu tenho um estande da China, Administração Espacial Nacional da China. O que mais? Agência Francesa. Ali atrás do Pilar. Ali, um pouco do lado, ali, ó. A África do Sul, que é uma ótima oportunidade para começar a mirar. Eu quero desenvolver um software como serviço. Eu quero desenvolver um produto espacial. Eu preciso ir atrás de um venture capital. Inclusive, é o que eu estou fazendo, né? A spin-off com uma empresa chamada Bene Petro. É uma empresa estratégica de defesa, reconhecida pelo Ministério da Defesa. Que, basicamente, tem uma tecnologia capaz de transformar resíduo sólido urbano, ou seja, lixo em petróleo, petróleo de altíssima qualidade, economicamente viável. Não existe outra empresa no mundo que faz isso hoje. E eu estou levando o braço espacial da Bene Petro, que é a BNP Space, para o Texas. Então, conversa já com investidores para a gente colocar nosso escritório ali. Vamos colocar a bandeira do Brasil revolucionando o mercado. Porque, simplesmente, não existe outras empresas do mundo que passam isso. O Departamento de Defesa americano chegou a investir um bilhão de dólares em várias empresas para tentar descobrir uma tecnologia, só que elas não conseguem. Já a Bene Petro tem uma tecnologia desenvolvida pelo Johnny Kurtz, ao longo de duas décadas, que consegue não quebrar as cadeias de hidrocarboneto como as técnicas de pirólise tradicional. E isso é sensacional. Isso bota o Brasil na dianteira da corrida espacial na parte de combustíveis, e não apenas combustíveis. Se a gente está falando vida multiplanetária, missão Artemis para pousar na Lua, as missões para Marte, ainda mais com o promesso do Trump ganhando, de acelerar essa corrida. E se a gente olha os avanços da SpaceX, já é fantástico. Cara, que cenário legal para eu também pensar em soluções energéticas. Porque eu tenho a capacidade de fazer um reator que é alimentado por lixo. Ele não apenas gera combustível, querosene, gás sintético, mas é uma matriz energética também. E isso é sensacional. Vamos colocar a bandeira do Brasil. É o que eu estou fazendo. Na minha mudança para os Estados Unidos, tive o meu visto EB1A, que é o visto de habilidades extraordinárias, aprovado. Então, aguardando o meu green card para a gente mudar para os Estados Unidos, se Deus quiser, até o final do ano. E começar nosso braço brasileiro ali nas proximidades de Houston, dentro desse hub espacial sensacional. Colocar a nossa bandeira verde, amarela, azul ali na corrida espacial, de uma maneira séria mesmo. Faltando bem pouquinho para terminar o evento da IAC, onde eu ia aproveitar no logotipo, alguém ia filmar para mim, para eu me despedir, o que aconteceu? Acabou a bateria do celular. E é um problema, porque como eu disse, a bagagem era restrita onde estava acontecendo o evento, você não podia entrar com mochila. Ela era inspecionada. O tempo de sair, entrar na fila, pegar a sua mala, tirar, carregar, voltar, não ia ter como. Não ia ter como. Então, não deu para finalizar ali no evento, mas vocês viram bastante coisa. No Instagram tem muito mais coisa. No destaque tem o Highlights ali, IAC 2024. Vale a pena dar uma olhada, porque é complementar. E ali tem muita dica. Eu fui mostrando os papers que estavam sendo publicados, as apresentações, os painéis. E tudo sensacional. Lembrando, então, aproveitando que estamos aqui em Milão, indo agora para os Alpes Suíços. Vamos dar uma volta lá, aproveitar esse momento sensacional. A feira acabou, fica aquela tristeza. Mas a gente abre uma turma agora de pós-graduação em Data Science da Academia Sigmoido para você que quer aprender Data Science de verdade, aprender na prática, teoria, entender como que se faz para abrir um negócio em Data Science, toda essa parte de empreendedorismo. Ou seja, é um curso que não é um curso teórico puramente, não. É um curso para te colocar no mercado ou para você abrir um negócio nesse mercado de inteligência artificial. Então, aproveita e clica aqui para fazer a matrícula sua com preço promocional. E eu te aguardo nessa segunda turma de pós-graduação em Data Science. Um forte abraço. E eu acho que eu vou fazer um vídeo ainda para publicar aqui estilo vlog de Milão e também lá dos Alpes Suíços. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, sugestão do que você quer que eu fale, coloca aqui nos comentários. Foi muito bom falar com você. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.